E aí, boys, como é que vocês estão, cara? Antes de começar a soltar, a falar sobre o assunto do vídeo de hoje, o nosso podcast já está em outras plataformas, cara. Eu tinha comentado com vocês mais cedo que eu queria já começar a expandir, tá ligado? E dito e feito, pra galera que adora ouvir no celular minimizado e tudo mais, a gente já está na Anchor e no Spotify também. O link tá aqui na descrição, acesse também, ouça pelas outras plataformas, isso vai me ajudar muito, cara, beleza? E eu acho que é bem interessante também, justamente por muita gente não assina o YouTube Premium, aí não consegue minimizar no celular enquanto faz alguma outra coisa, alguma outra atividade, beleza? Então, vamos que vamos, cara. Eu estou postando agora dois vídeos por dia aqui no YouTube e eu vou manter a exclusividade no YouTube, obviamente, tá? Então eu vou lançar o vídeo e um ou dois dias depois eu vou lançar no Spotify e na Anchor lá como o podcast, tá ligado? E pra você que quer voltar a ouvir algum vídeo enquanto eu não posto, você acessa lá, deixa já nos seus favoritos aí, o link tá aqui na descrição. Vamos que vamos. Hoje, eu peguei o caso do Abelha pra falar sobre esse assunto em geral, tá ligado? É um assunto que me incomoda de certa forma, tá ligado? A forma como a internet se comporta quando acontece esse tipo de fenômeno, porque é o que me incomoda. Sinceramente, é algo que me incomoda, então eu já aproveitei esse caso do Abelha aqui, não é o primeiro comentário que eu vejo falando esse tipo de coisa em relação a isso, sabe? E mais um formato aqui do quadro, mais um vídeo aqui do quadro respondendo haters de youtubers, né? Onde eu faço o trabalho dos caras e respondo aí que é bom que já limpa. Vamos tentar limpar a comunidade aqui, tentar dar uma limpadinha, nem que seja de 1% aqui da internet, porque o negócio aqui é complicado, é mato sem cachorro, moleque, que é a selva. Recentemente, tem uns 4, 5 dias isso, pra ser sincero, foi no dia 12 na real, tem uma semana aí pelo menos. O Lion da Central teve uma certa divergência de opinião ali com o Abelha, o canal Abelha que vocês provavelmente conhecem, o cara que tá na thumb aí do vídeo e tudo mais. O Lion postou o seguinte no Twitter, foi uma leve desavença de opiniões, divergência de opiniões, postou o seguinte. Fiquei meio decepcionado com o Abelha hoje. Sempre curti o jeito dele e o estilo de vídeos do cara, mas parece que eu não tenho lugar de fala pra poder dar minha opinião sobre as coisas. Meio irônico, considerando que muitos dos vídeos dele são justamente de opinião. E foi no vídeo do Oscar lá, do que o Lion fez, que o Abelha comentou o seguinte. Agora o Oscar obriga a ter cotas nos filmes. Esse foi o vídeo da Central em que o Abelha comentou. E o Abelha comentou o seguinte, dois caras brancos falando de representatividade, kkkkkk. Então isso meio que indignou o Lion um pouco, tá ligado? E falou, meio irônico, sendo que os vídeos dele são de opinião e tudo mais. O foco do debate de hoje não é esse, tá ligado? Eu também não concordo com esse negócio de lugar de fala. Eu acho que opiniões tem que ser ouvidas e discutidas pra chegar em algum lugar. O que eu não concordo é debate que não vai levar em lugar nenhum. Um debate que você tem certeza que dali tem dois caras que não vão entrar em um consenso, tá ligado? Nem que seja num consenso de eu não concordei com nada do que você falou em 30 minutos de debate. Nem que seja esse consenso. Agora quando é um debate que só tem alfinetada e lacraçãozinha, eu não gosto desse tipo de coisa, tá ligado? Tipo, não funciona. Agora quando é um debate saudável de opiniões, eu acho da hora, eu acho que tem que ter, sabe? Agora quando é um debate onde um e o intuito é só um lacrar pra cima do outro, eu acho que realmente não acrescenta em nada. Mas opiniões tem que ser ouvidas, cara. Então eu não concordo com esse bagulho de lugar de fala. Só pra deixar bem claro ali, para que algumas pessoas não achem que eu fique em cima do muro ou algo do tipo. Porém, tem alguns poréns. Eu vi alguns retweets e alguns... O Abelha praticamente ironizou esse tweet do Lion mais de uma vez, tá ligado? Ele chegou até a falar, calma Lion, isso é só um comentário, cara, eu te amo. Um comentário que talvez reflita de fato a opinião do próprio Abelha, mas não foi nada pra tretar ou algo do tipo, tá ligado? O Abelha tava bem tranquilo em relação a isso. Da hora, mostrou ali maturidade por parte dele. Realmente não queria tretar, não queria nada do tipo, tá ligado? Foi só um comentário ali, tá ligado? De boa. Ok, ok. Então o Lion também foi e falou o que ele acha, sem ironia, falou sério. Falou o que ele acha sobre esse tipo de opinião, né? Sobre a opinião de ter lugar de fala e tudo mais. Mas como eu falei, eu precisava dar esse contexto porque foi nessa postagem que eu achei o comentário do Carinha. O tweet do Carinha aqui que eu trouxe aqui pro vídeo, né? E eu percebi que esse Carinha me segue no Twitter, cara. E Carinha, não me entenda mal, cara. Eu só discordo veementemente do que você disse. E achei até errado a sua oposição. Mas eu espero que se você for ver esse vídeo, você veja até o final e absorva aqui o que eu tenho pra falar pra você, cara. Que talvez você até mude de opinião o seu modo de ver esse tipo de fenômeno, né? Digamos assim. Que o Abelha não é o primeiro a ser atacado com isso. Certeza absoluta. Foi um comentário bem ofensivo, cara. Se eu fosse o Abelha, eu teria te dado um bloco ou te silenciado completamente, tá ligado? Pela ferramentazinha lá do Twitter. Porque claramente é um hate. É um hater, tá ligado? E cara, foi bem feliz o seu comentário. Falei, como assim o cara não é ninguém? Cresceu por causa dos outros e não por talento. Mano, primeira coisa. Se você não tem talento, o PewDiePie pode colocar o link do seu canal em todos os vídeos dele. Você não vai crescer. Você pode crescer. Por causa que o PewDiePie tá falando. Mas ninguém vai assistir seus vídeos, tá ligado? Vai ser o mesmo que nada. Eu tenho certeza disso, mano. Não funciona assim. A internet não funciona assim. Pode ter aquele avalanche de pessoas invadindo o seu canal. Mas elas não vão assistir. Elas vão assistir um vídeo ou outro e ver que os vídeos são horríveis e não vão continuar. Ninguém é obrigado a assistir ninguém. Ah não, o PewDiePie me obrigou a assistir o vídeo desse cara. Não, não. Não é assim que funciona. As pessoas não são tão simples assim, tá ligado? E esse é o problema, sabe? Você enxergar pessoas do YouTube como números, tá ligado? Mas você vê aqueles números ali altos ou baixos e você só enxerga números. Mas não vê que são pessoas consumindo aquele tipo de conteúdo, tá ligado? Então, não. Não foi por isso, sabe? Quem era ele antes do My Conquista e Orochi? Cara, o Abelha estourou muito antes desses caras. Antes das collabs insanas, tá ligado? Ele fez um puta vídeo viral lá que todo mundo assistiu. Um vídeo incrível. Eu ri pra caramba quando assisti aquilo. E é meio triste esse tipo de comentário que você fez, cara. E vamos ser sinceros também, né? Obviamente, o Abelha gravando com esses caras... Mano, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que do nada começou a ter feat com Orochi Polar do My Conquista. E o maluco entrou pra turma, né, mano? Tá ligado? O que é da hora pra caralho. Deve ser um, sei lá, sonho realizado, talvez. Se ele tem esse tipo de sonho, né? Eu tenho aqui um sonho profissional de gravar com vários YouTubers. Não escondo isso, né? Já falei aqui que se eu gravar com Golarte, por exemplo, eu posso fechar aqui o canal. Acabou, tá ligado? Tipo, zerei aqui o canal profissionalmente. Mas é algo bem pessoal, meu. Então, o Abelha, rapidamente... É porque YouTube é complicado, né, cara? Quando você conhece um e você gosta e rola uma química, o cara vai te recomendando. Ah, passa o contato ali. Ah, fulano também achou o vídeo da hora e quer gravar com você também. Então, é uma coisa leva a outra, tá ligado? Não necessariamente é algo forçado ou que... Ah, vamos aqui alavancar o Abelha, aquilo, não sei o que. Não, as pessoas acharam divertido o Abelha, gostaram do conteúdo do Abelha e falaram Mano, eu quero esse cara no meu canal, tá ligado? Esse cara vai agregar muito num vídeo, sabe? E foi basicamente isso que aconteceu, pra ser sincero, cara. Então, acho muito errado você virar pro cara e falar Mano, você só cresceu porque você gravou com gente grande, você não tem talento. Cara, volta muito no que eu disse anteriormente. Se o cara não tivesse talento, as pessoas não ficariam. O Orochi não vai obrigar as pessoas a assistirem todo o vídeo do Abelha. O My Conquista não vai obrigar os inscritos dele a ver os vídeos do Abelha. Se o cara se inscreveu lá e continua assistindo, é porque gostaram, é porque o moleque tem talento pra caramba. E tem, os vídeos são muito bons, tá ligado? Os vídeos são muito bons. Não é querendo que dá uma mamada não, mas os vídeos são bem legais, pra ser sincero. Não vou falar que sou fã e assisto todos os vídeos. Não, não assisto, assisto um vídeo ou outro ali e os que eu assisti achei muito engraçado. Essa que é a verdade, tá ligado? Essa que é a verdade. Teve até um carinha aqui embaixo que postou um gráfico ali do Abelha depois que ele gravou com o Orochi, depois que ele gravou com o Mycon e com o Luba falando que ele foi de 200 mil pra 800 mil do nada e... É, mano, fazer o que? O Orochi tem uma fanbase gigantesca, Myconquista e o Luba então... Mano, o Luba tem o que? 10 milhões de inscritos? É óbvio, tá ligado? O Abelha... Mano, o Abelha deve ter ficado feliz pra caralho, mano. Olha os monstros com quem ele gravou logo de cara. De cara, entre aspas, que ele tá no YouTube há muito tempo, mas tipo de uma vez assim, tá ligado? Porque foram uma collab atrás da outra. Mano, foi uma realização pro cara, eu tenho quase certeza disso, tá ligado? Além de fazer amigos, que eu tenho certeza que essas pessoas são pessoas incríveis, ele, porra, profissionalmente cresceu rápido demais, mano. Qual youtuber que não pensa em crescer muito um dia, tá ligado? E isso aconteceu pra ele, fico feliz. Agora, falar com o cara não é nada, tá ligado? Menosprezar o cara, falar com o cara não tem talento... Achei que você foi um pouco ofensivo... Um pouco não, né? Um pouco pra ser mediano aqui nas palavras, né? Você foi ofensivo pra caralho, mano, tá ligado? Isso não se fala, tá ligado? Pra uma pessoa. Então, essa postagem do Lion atraiu tantos haters do Abelha e tantos haters da Central também. Então, ficou essa rixazinha aí. Mas eu tenho certeza que os dois podem não trocar uma ideia, mas eu acho que... Não sei, não ficou um clima ruim entre os dois, tá ligado? Só entre a fanbase tóxicazinha, sabe? Que sempre tem. Todo público tem uma fanbase tóxicazinha, infelizmente, cara. Infelizmente. Mas eu acho que eu já comentei tudo que eu tinha pra falar. Eu tô tentando postar dois vídeos por dia agora, guys. Um às 11 da manhã e o outro às 6 da noite, tarde. Não sei, acho que é noite, 6 horas, né? Então, enfim. Ativa o sino que você vai receber. Ouça também o podcast em outras plataformas. Link aqui na descrição, você vai me ajudar muito. Espero que vocês estejam gostando, cara. É isso. Deixa o likezinho aí. Se inscreve no canal. Claro, é muito importante. Se inscreve. Não esquece de se inscrever. E até a próxima. Beijo. E até a próxima. E até a próxima. Tchau, tchau.